O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando O mercado está vazio Seu trabalho já parou O martelo dos ombreiros Seu barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram seu labor Toda a terra está em suspense É a volta do Senhor O rei está voltando 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 O rei está voltando